Muito boa noite. Como é que você tá? Tudo bem, Neto. Prazer em recebê-lo aqui, viu? Prazer todo meu. Igreja Conangular sempre trazendo aqui assuntos pertinentes pra nós e é sempre um prazer. Tá tendo um retorno muito grande, eu vejo que a população encontra com pessoas na rua, falando, puxa, eu gosto tanto quando vai o pastor, quando vai representante da igreja no seu programa, pra gente debater e conversar. Isso é muito importante, viu? É um prazer receber isso aqui. Prazer todo meu, Neto, telespectadores, o Prescabe é agora. E é verdade, o retorno nosso também temos percebido na igreja. Que bom. Na igreja esse retorno, esse carinho de todos os telespectadores que nos visitam lá na igreja, Neto. Fábio Sol, vamos falar um pouquinho, né? Falando um pouquinho da situação atual, rapidamente, queria que você desse até a questão da intolerância também, que eu vejo que a igreja trata com tanto carinho, né, a todos, e um respeito tão grande pela diversidade religiosa nesse país, eu fico até, assim, empolgado, como a Conegular trabalha muito bem isso, né? Quando vocês fazem um convite aqui, independente da religião, eu acho isso tão importante, né? A gente, durante um período aí, a gente ouve um cegar dos olhos, né, diante da crença do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, e a igreja quadrangular foi pioneira nisso, fundada por uma mulher, pioneira em agregar todos. Muito bacana. Quer que você falasse rapidamente sobre isso, para quem está nos ouvindo, receber o convite para ir assistir um culto. É como você disse, a igreja quadrangular, ela é pioneira em diversos aspectos. E por ser também fundada por uma mulher, você mostra aí a diversidade, o respeito pelas mulheres, né? E nós, pastores da Igreja Evangelica Quadrangular, não somente da IEQ Central, da Quadrangular do Centro, mas as nossas outras 48 igrejas, co-irmãs aqui da cidade de Priascava, nós somos sempre direcionados pelo nosso presidente, o pastor Toninho, para sermos amigos de todas as religiões. Amigos dos nossos irmãos católicos, dos nossos amigos de outras religiões. Por quê, Neto? Esse é um perfil do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não era intolerante, muito pelo contrário. O Senhor Jesus, ele era agregador. O Senhor Jesus não dividia, o Senhor Jesus juntava. Então, isso é importante. Nós precisamos imitá-lo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, imitadores de Cristo. Muito bom. E falando um pouco, né, do agregar, que isso é tão importante, agregar conhecimento, agregar a irmandade, né, estar presente, vamos falar um pouco sobre o planejamento, né, o planejamento da vida, né. A gente, muitas pessoas, a gente percebe isso, né, as pessoas vão levando a vida e deixa a vida me levar. E o grande educador, que é o Cortella, né, ele, em uma das suas palestras que eu tinha oportunidade de assistir, ele falou assim, a letra é muito boa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas ela é puramente uma arte, puramente uma letra que você canta. Você não pode ser assim. Você tem que se planejar, você tem que pensar onde você quer chegar, você tem que ter um planejamento, uma estrutura. E a igreja trabalha muito com isso também, em cima da palavra, né. É. Nesse mês de novembro, Neto, nós vamos trabalhar com esse tema, tema de planejamento. Por quê? Porque até mesmo o meio secular utiliza o mês de novembro para planejar. Por exemplo, a Câmara dos Vereadores, por esses dias atrás, votaram o planejamento do ano que vem. Então, nós estamos chegando no final do ano, né, e muitas pessoas, elas não atingiram os objetivos que colocaram na sua mente, no papel, que traçaram no início do ano, né. Então, é momento de colocar esses objetivos de novo, fazer uma análise, né, novamente, do porquê não alcançar esses objetivos e tentar alcançá-los, né. Porque o planejamento de vida, Neto, é uma ferramenta importantíssima, que até a Bíblia nos instrui a fazê-la, né. Por exemplo, o rei Salomão, ele vai dizer no livro, nos seus provérbios de vida, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 16, no versículo 1. Cabe ao homem fazer planos, cabe ao homem fazer planejamento, cabe ao homem colocar os seus objetivos de vida no papel, mas a resposta é de Deus. Então, cabe a nós fazermos isso, né. Então, o planejamento de vida, Neto, telespectadores, é, na verdade, você, com antecedência, né, com antecedência, prever o seu futuro. Ah, mas não tem como, né, nós vivemos numa vida imprevisível, nós tratamos de, na imprevisibilidade. Eu concordo, mas é muito importante nós sabermos onde queremos chegar, como queremos chegar, né, e o que nós desejamos. É importante ter isso, como o Neto disse, né, o filósofo Cortella, o professor Cortella, disse que essa canção é bonita e ela é bela mesmo, mas na prática isso atrapalha o futuro das pessoas. Nós precisamos planejar o nosso futuro e aguardar a resposta do nosso Pai Celestial. Quando uma pessoa, em cima disso, ou a pessoa vai à igreja, como é que é feito isso junto à pessoa? Porque, às vezes, a gente, a grande parte das pessoas, a gente sabe disso, ela vai levando, não dá valor ao emprego que tem, não dá valor à família, pelas atitudes, né. A gente comentou aqui, semana passada, com a sua esposa que esteve aqui, até a questão das crianças, você educar os filhos, né, que isso também começa na infância, o planejamento também começa na infância, a criança tem que entender quais são, onde que a família tem que chegar, ela fazendo parte, como é que a igreja pode ajudar essa pessoa que, de repente, está aí, vou falar sobre questão de dívidas, ou não conseguiu, ela planejou aí o ano inteiro, ah, 2018 vai ser o ano que vai ser, eu vou conseguir realizar, e não conseguiu alcançar. Como é que a igreja trabalha, tem essa caridade com o seu membro, com a pessoa que vai até a igreja? A igreja, ela trabalha esse tema durante as mensagens, nos sermões, nós pastores, normalmente, nós colocamos esse assunto durante as mensagens, na pregação, nos cultos, nós também executamos lá na igreja um trabalho muito interessante, Neto, nós fazemos plantão todos os dias, o pastor Jaetos, por exemplo, ontem eu fiz plantão até as 9 horas da noite, das 18 às 21 horas, hoje o pastor Jaetos está lá fazendo plantão, e nós fazemos mentoria. mentoria, hoje em dia, com essa, com o coaching, o coaching está muito em voga, nós estamos fazendo mentoria com a membresia, o que seria mentoria? É sentar com as pessoas e ajudá-las, traçar melhorias ao futuro, a formular, a formular melhorias, por exemplo, na vida financeira, na vida profissional, na vida estudantil, na vida acadêmica, do jovem, do adolescente, instruí-lo, quais são as maneiras, utilizando a Bíblia, mas também utilizando a experiência, mais que nós somos jovens lá, mas a gente tenta levar um pouco da experiência nossa, profissional, acadêmico. Então, isso se chama mentoria. Então, a gente tem trabalhado o planejamento de vida, ontem, por exemplo, eu dei um atendimento, e eu instruí uma pessoa que eu dei atendimento, fiz uma mentoria com ela, que ela estava reclamando justamente isso. Poxa, pastor, não consegui alcançar absolutamente nada, Thais, que eu planejei no início do ano. Eu falei para ela, você tem colocado os seus objetivos no papel? Olha só. Você tem colocado os seus objetivos, os seus desejos, os seus sonhos, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida financeira, estudantil, relacionamento com seus pais, com o seu cônjuge. Você tem colocado no papel? Não, pastor. Quer dizer, fisicamente, o ato de escrever, de colocar... O ato é muito importante, Neto. Quando nós escrevemos no papel e fazemos o planejamento, os desejos aqui, e nós colocamos as estratégias, os passos, as ações para alcançar cada um daqueles objetivos, e outra coisa importante, telespectador, além de você colocar os seus sonhos, os seus planos, os seus objetivos, e os passos como você vai alcançar, você tem que colocar prazo. Perfeito. É importante colocar prazo. Datar. Datar. Você quer, por exemplo, comprar um carro? As vezes a pessoa fala, eu quero comprar um carro. Mas, que carro? A palavra de Deus diz que muitas vezes nós não recebemos, porque nós não sabemos pedir. Então, que carro? Não, eu quero comprar um carro entre 2014, ano 2014 e 2016, um semi-novo, um SUV, porque a minha família é grande. Então, quando você detalha os seus objetivos... Está detalhando, você está criando mentalmente, quer dizer... Mentalmente. A figura ali do carro. E o nosso cérebro, ele adora rotina. Ah, é verdade. Isso é verdade. Quando nós fazemos isso no papel, colocamos em um lugar que todos os dias, todos os dias eu vou olhar pra ele, eu vou olhar... Poxa, está chegando o prazo. Eu tenho que correr atrás. Ele coloquei no curto prazo, eu falei que eu ia alcançar em dois meses. Está chegando, né? O prazo final está chegando, está acabando o tempo. Então, eu começo a me movimentar. Eu começo a colocar as minhas ações em prática. Então, a gente trabalha isso na igreja, né? O pastor Helles, o eu, o pastor Jetson, entre outros pastores, o pastor Simone. Nós trabalhamos isso durante as mensagens, durante os nossos aconselhamentos, durante as nossas mentorias. A gente trabalha com esse planejamento, né? Muito bom. Eu quero... Coloca em destaque pra mim, olha, você gostou aqui da palavra, você gostou aqui dessa dica muito importante pra todos nós, né? Que o Robson trouxe pra nós. Pode abrir a tela, por favor. Tá aí, então. Pode mandar o WhatsApp agora. Eu quero saber mais sobre isso. Eu quero conversar mais sobre isso. Pode marcar um horário, ou ele vai te responder pelo WhatsApp. Ou você vai direto até a rua 13 de Maio, 931 no centro, 931, fica bem no centro. Tem estacionamento bem em frente, ao lado. Não vai faltar vaga pra você parar o seu carro. Ou manda o WhatsApp. Vou repetir, hein? WhatsApp. Pra você conversar direto com a equipe. 974131888. Esse assunto me interessa muito, porque o planejamento é algo importantíssimo. Haja visto que as grandes empresas, as grandes empresas, elas trabalham com planejamento. O profissional hoje tem que trabalhar com planejamento. Onde eu vou chegar, qual é a minha meta, o que eu vou conseguir. Imagina isso na família. Como isso deve reverberar pra você, pra sua esposa, pros seus filhos. Você quer mais orientação sobre isso, gente? E ó, eu vou ser assim, no fundo do coração. Essa equipe é maravilhosa. Essa equipe da igreja quadrangular central é maravilhosa. Eles têm um amor no coração incrível pra atender você, pra atender sua esposa, pra atender sua família. Entre em contato. 974131888. 974131888. Gostei muito, viu? Quero destacar aqui, eu sempre falo, ele é professor universitário, viu gente? Ele é professor universitário. Então, o saber dele é da palavra, porque é pastor da igreja quadrangular central. E o saber dele também vem com a vivência, porque ele é professor universitário. Então, pros seus filhos, de repente, né? Quando acontece isso, eu não tenho tanto saber, né? Por limite mesmo, até da própria evolução do nosso país, os nossos pais, os nossos avós, muito dificilmente, né? A gente tem um avô que tem um curso superior, tem um pai que tem um curso superior, mas o que é bem pros filhos, né? Então, de repente, o pastor tá aqui pra até orientar o seu filho ao curso superior, né? Da orientação. Muito bom. Inclusive, na semana passada eu dei uma orientação pra uma adolescente da igreja, que ela estava perdida com relação qual curso que ela ia escolher durante o vestibular. E a gente papiou justamente isso, né? Nós elencamos ali, fizemos um planejamento, e ela acabou decidindo por um curso, né? Por algumas perguntas que eu fiz com ela, né? Dei algumas orientações. Foi um encontro dela mesmo, né? Sim, sim. Perfeito. Justamente com essas técnicas de planejamento. Quer mais orientação? Igreja Quadrangular Central. Telefone na tela mais uma vez. Você que não anotou, pode anotar agora. Na tela pra você, 97413-1888. Olha só, mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pela presença. Valeu, viu? Obrigado. Obrigado. Parabéns.